Quem é você que caminha pra algum lugar Sem mesmo se fazer notar Quem é você que não se abala com o vento E nunca está sozinha De onde você vem? Sem nada a prever quem é você Que torna o tempo invisível A vida uma canção Conte um pouco mais A sua calma me trouxe a paz Quem é você que caminha pra algum lugar Sem mesmo se fazer notar Quem é você com os olhos tão brilhantes Parece saber onde o sol se esconde Quais são seus sonhos? Aonde você quer chegar? Estou afim de ir pro mesmo lugar Afim de ir pro mesmo lugar Estou afim de ir pro mesmo lugar Afim de ir pro mesmo lugar De onde você vem? Sem nada a prever quem é você Que torna o tempo invisível A vida uma canção Conte um pouco mais A sua calma me trouxe a paz A sua calma me trouxe a paz A sua calma me trouxe em partida Sua calma me trouxe a paz A sua calma me trouxe a paz Mãe uma canção A sua calma me trouxe a paz A sua calma me trouxe a paz